A equipe do DF Alerta está na quadra 405, conjunto 25 do Recanto das Emas. Nessa esquina, um rapaz foi baleado mais de 10 vezes, foi socorrido e infelizmente acabou morrendo no hospital. Os detalhes de mais esse crime do Recanto das Emas, você acompanha agora. Segundo as informações de testemunhas, era o começo da tarde, por volta das 14 horas, se aproximou um indivíduo, sem dizer muita coisa, inclusive sem falar nada, já sacou a arma e atirou várias vezes. Segundo o que foi contado pela polícia, foram cerca de 12 disparos. O João Paulo foi socorrido, levado até a UPA aqui do Recanto das Emas, mas infelizmente devido à gravidade das lesões e inúmeros tiros, ele acabou não resistindo e morreu no hospital. No local, a polícia militar esteve presente, também os investigadores da 27ª Delegacia de Polícia. A família recolheu as cápsulas que estavam aqui no local, passaram para os agentes da 27ª e seguiram para o hospital com o João Paulo, onde infelizmente ele acabou morrendo. O crime da 405 foi irradiado via copom, o solicitante fez contato pelo telefone 190, informando que ouviu rajadas de tiro. Foi então que o prefixo do batalhão escolar, com a frente da sargento Rosana, verificou que havia um elemento alvejado, porém foi socorrido à UPA do Recanto das Emas. Chegando à UPA, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A vítima, identificada como João Paulo Gomes Duarte, tem um irmão. E segundo que foi levantado pela polícia, seria esse o alvo, e não o João Paulo. O atirador teria se confundido e matado a pessoa errada. João Paulo estava na porta da residência quando acabou sendo baleado. O crime aconteceu em frente à escola, a CF-405, aqui do Recanto das Emas. Inclusive, nesse local existe uma câmera de segurança que é virada para onde aconteceu o crime. João Paulo era trabalhador, não tinha passagem pela polícia, mas já o irmão dele tem alguns problemas com a justiça. Então seria ele o alvo principal. Ele foi com a intenção de matar. O João Paulo, que foi a vítima, ele estava sentado no meio fio, juntamente com a sua mãe e seu tio. Momento em que o elemento de camisa preta, de cor morena, de estatura alta, chegou a pé e efetuou os disparos. Realmente, o autor foi para matar mesmo. Este é o quarto homicídio em dois dias acontecidos aqui no Recanto das Emas. A população está bastante assustada e a polícia tenta, de todas as formas, prender os autores ou, pelo menos, identificá-los o mais rápido possível. Quem tiver alguma denúncia em relação aos crimes que aconteceram aqui na cidade, ligue imediatamente para o 190 ou para o 197. Segundo o que foi apurado, essa família veio para cá tem poucos meses. Eram moradores de Santo Antônio, passaram a morar aqui no Recanto das Emas. E agora, infelizmente, foram marcados por essa tragédia. DF Alerta, oferecimento Terra Cap. Seus investimentos em terreno seguro. E aí . Obrigado.